Oi, pessoal! E o vídeo de hoje é mostrando um material celular completo de 2024, gente! Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E seguir a gente no nosso Instagram, que é a Família da Rainha e Lima da Rainha Oficial. Então, bora começar! Já vai mostrando esse tanto de coisa. Vamos mostrar aqui, Galen. Olha isso, galerinha! A gente também, galera, já fez um vídeo mostrando os cadernos, mas isso foi outro vídeo, mas depois vocês assistam lá. É isso aí, Galen. Então vamos começar, né, mostrando de um por um. Vamos lá! Então vamos começar. Vamos logo pelo estojo. De estojo, nós temos esse, que é o sem pênis, e esse daqui também. Aí vamos lá. Nós temos... Vamos começar pelas borrachas. Essas borrachas aqui, que... Vem mais pra perto pra me mostrar. Que tem um de limão, eu acho, né? Não, deixa eu pegar aqui. Porque tem que focar. Assim, assim, ó. Isso. Pronto. De limão. Isso. De arco-íris. Isso aqui, que é kiwi. Focou? E de melancia, gente! Aí foram quatro borrachas. Aí nós também temos essas lapiseiras, que são super diferentes, galera. Olha isso. Tá vendo? Sim. Aí ela, gente, ó. Ela monta. Aí você pode trocar a ponta. E colocar aqui, ó. Ela monta e desmonta. Agora eu tô montando aqui. E é isso. Eu amei. É a ponta super fina. Próximo. Deixa eu ver, gente. É a lapiseira. Vamos mostrar essa daqui, que é a 2.0. Gente, ela é muito boa. Olha isso. Dá pra ver? Dá. Ela é uma roxa muito linda. E eu amei, gente. A ponta dela é turbo ainda. Vamos lá. Próxima coisa é esse. Marca-textos de picolé, gente. Olha isso. Muito lindo. Perfeito. Aí nós temos a com amarelo. E são tons pastéis, galera. Amarelo, rosa, lilás, verde-água, verde e essa cor aqui que é salmão. Verde-água. Aí nós também temos post-its. Dessas quatro cores aqui são as que mais... Usa, né? Usa, né? Aí nós também temos esse kit de caneta de ponta fina. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Ó, gente. A ponta é assim, ó. Bem fininho. Dá pra ver? Uhum. E é perfeito, gente. Aí tem doze cores. E são... Parece que é neon, mas são tons pastéis. Próxima coisa é esse. Marca-textos de macarrão. 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 De macarrão. Olha isso, gente. Que lindo. Aí como é que faz? Marca-texto, dá pra ver? Uhum. Olha isso. Aí você pode trocar. Tem várias cores. E ele monta, entendeu? Oxi. Não é assim, não é assim. O rosa é em cima. Perfeito. Aí nós também temos... Falando em marca-texto, esse daqui também. Que é quase a mesma coisa que o outro. Só que esse daqui são cores neons. Esse daqui são cores pastéis. Aí nós puxamos aqui. E eles são desse jeito. Olha isso. Temos essa cor. Dá pra ver? Temos essa cor. E essas outras cores aqui. Aí dá pra gente... Colocar outra ordem de cor. Qualquer que você quiser. E fica assim, perfeito. Aí, falando em marca-texto. Temos mais marca-texto, entendeu? Que são esse kit aqui. Que é perfeito. A ponta é assim. E é muito... Ah, gente. Esses aqui são os melhores marca-textos. E ainda falando em marca-texto. Nós temos esses minis aqui, galera. Olha isso. Nossa, galerinha. Esses minis aqui. E olha, gente, como é a ponta. Bem pequenininha também, né? E ainda falando em marca-texto. O último. Nós temos esse daqui, ó. Que é perfeito. Amo fazer título com ele. Aí atrás ele tem esses desenhos aqui. Dá pra ver? Não. Bota na mão. Deixa eu faltar. Isso. Pronto. Perfeito. Aí nós também temos esse kit de caneta aqui. Calma aí, gente. Esses kits de caneta aqui, ó. Um gel. Cores fortes e neon. Temos esse outro kit aqui. Que são cores pastel. Que tem caneta branca. Também temos esse kit de caneta. Que é cores normais. Não é pastel, nem neon. Também temos esse kit enorme. Que vem 24 brush pens. Galera, olha isso. Também temos, galera. Calma aí. Deixa eu mostrar aqui a ponta. Deixa eu pegar aqui um e mostrar a ponta. Olha que ponta perfeita. Dá pra ver? Vem, Chloe. Vem. A cachorra quer vir, gente. Vem. Vem, Chloe. Aí, galera. Nós também temos. É, deixa eu ver aqui. Esse kit de lápis. De lápis de cor. Que já foi caindo um aqui. Que eu tô reutilizando do ano passado. Porque ele está perfeito. E esses daqui são ovos, galera. Aí eu coloquei amarrado no elástico. Pra não ficar tudo solto. Aí, voltando pra caneta. Nós temos essas daqui. Que são as cores perfeitas. Temos esse kit aqui. Temos essas duas canetas. Azul e preta. Então, galerinha. Então, nós vamos continuar mostrando os materiais escolares. E vamos ver o resto das canetas. Temos este grampo e ato. E estes grampos também. Vem. Galera. Vamos olhar a câmera. Olha, gente. Cola, bastão. Cola, bastão. Próxima coisa. Deixa eu pegar aqui. Próxima coisa, galera. São canetas comuns. Azul. Não, azul não. Vermelho e preto. Vermelho e preto. Isso mesmo. Borracha. Borracha. Comum. Apontador que é pra apontar lápis grande e lápis pequeno. Também temos uma tesoura sem ponta. Temos calculadora. Temos esse apontador comum, né? Pra ficar de reserva. Essa borracha linda, perfeita, maravilhosa. Essas canetas aqui eu já mostrei, né? Olha como é a ponta delas. Também temos essas canetas, tipo, piloto. Que é azul e preta. Essa caneta rosa. Que é... Como é, gente? É em gel. Caneta azul normal. Corretivo em fita. E o refil pra quando acabar o refil tá aqui dentro, trocar. É assim, gente, ó. Aí a pessoa troca, né? Agora eu não sei como é que coloca mais no canto. Pronto. É a Chloe, gente, querendo subir a carinha dela ali, ó. Aí nós temos um, dois, três, quatro, cinco... É grampo não, gente. Grafite! Grafite 007. Temos esse, minha apontador de coração. Temos, é... Não sei se não, é de novo. Grafite! Com ponta, gente. Esse daqui vem apontado já. E nós também temos dois grafite, só que sem ponta, galera. 2.0. Uma borracha, né? Pra ficar de reserva na bolsa, caso eu esqueça. Um corretivo sem sem fita líquido. E essa caneta aqui, né? Preta. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau! Fui! Tchau! 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 Tchau!